Depois da posse de Dilma no novo banco de desenvolvimento do BRICS, a comitiva do presidente Lula seguiu para o centro tecnológico da gigante chinesa de tecnologia Huawei. Na empresa, são desenvolvidas soluções tecnológicas em diversas áreas, entre elas o 5G e o 6G. Só no ano passado, a companhia investiu mais de 22 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Amanhã, Lula segue para a capital chinesa Pequim, onde se encontra com o líder Xi Jinping e discutirá investimentos no Brasil e parcerias comerciais.